Oi gente, conforme prometido, eu vou fazer, há muito tempo que tô falando dessa maquiagem, que é uma maquiagem marronzinha, pra fazer em casa mesmo, que eu fiz nas últimas lives do Michel, fiz no aniversário das crianças, tem sido a maquiagem que eu tô curtindo fazer. Olha, minha sobrancelha está complicada, eu ia tentar fazer agora, nesse momento, mas o espelho tá o quê? Tá lá na frente e eu estou aqui. Vamos lá, primeiro eu passo sabonete, eu uso ele, depois, vou mostrar pra vocês um dos meus queridinhos, que está acabando inclusive, depois eu vou até usar outro. Primeiro o sabonete, depois de lavar bem a minha pele, eu boto a vitamina C, depois da vitamina C, eu passo esse aqui. Ó, eu tô sem nada na pele, daí eu passo esse aqui. Isso aqui, ele tem protetor solar, ele tem um monte de coisa legal pra pele, além do protetor solar, ele já tem uma corzinha, então eu tô usando muito no meu dia a dia. Ai, gente, como eu tava com saudade de falar com vocês, assim, porque a gente fez tantas entrevistas esses dias, muito incríveis, muito legais, mas há muito tempo a gente não se falava, assim, não. Olha isso aqui, isso não é milagroso, eu uso isso todo dia de manhã. Olha só, olha a diferença do que tava antes. E a unha, oi, tudo bom? Mas é a unha, amiga. Gostaram? Ele já dá uma super cobertura, tem várias marcas diferentes de creminho, ó, que tem o protetor solar, ele é anti-aging, serum, não sei o que, de tating, é muito, muito legal isso aqui, é uma paixãozinha. Depois, eu pego esse aqui e faço assim. Pro dia a dia, na verdade, eu passo essa base que eu mostrei pra vocês, aí eu passo uma sombrinha que eu vou mostrar, e depois da sombrinha, eu passo um lapizinho aqui embaixo, marrom, e foi. Ah, e um rímel. E aí eu passo um rímelzinho também. Pro dia a dia eu tenho feito assim, mas tá me incomodando um pouco, eu tô achando que não precisava ficar assim no dia a dia, pelo menos o rímel eu tô querendo tirar. Eu gosto de passar esse aqui, que eu tenho a impressão que ele fixa mais a maquiagem. Isso aqui foi o pulo do gato, isso é muita coisa de gente mais velha, falar pulo do gato. Isso aqui, maravilhoso, comecei a usar. Tem outras martas também, mas eu comecei a usar esse aqui, e eu gostei bastante também, que é o primer. Daí eu espalho e passo no rosto. Eu tenho a impressão que toda vez que eu passo um primer, ele segura melhor a maquiagem, sabe? Isso eu tô falando assim, uma maquiagem pra você usar durante o dia, enfim, dá até pra usar durante a noite, foi a maquiagem que eu usei nas lives, não é que eu uso no meu dia a dia. Esse aqui, tá vendo? Esse mais clarinho, ele tem um pouquinho de brilhozinho, daí eu gosto de passar aqui. Ô, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, eu estou no Rio de Janeiro, então esse armário, esse closet, é o meu novo cantinho, e não tem todas as minhas roupas aqui. E esse closet é gigante, então, na verdade, tá tudo meio espalhado por aí. Esse aqui quebrou, tá, gente? Mas olha, eu gosto muito desse aqui, tem um brilhinho, tá vendo? Tá quebrado e tá sujo. Mas, ó, eu boto aqui no cantinho, tá vendo? Eu passo ele aqui no cantinho, aqui no cantinho com esse pincelzinho mais bojudinho. Depois eu passo ele, ó, só aqui em cima. Sabe aqui, ó, nesse... Tá aqui o ossinho. Acima do ossinho. É isso. Depois, eu tô muito apaixonada por essas cores quentes, sabe? O dourado, o marronzinho, o cobre, amo o cobre. Aí, olha só, vou mostrar pra vocês. É tudo da mesma palheta que tem. Essa palheta, que eu adoro também, que eu uso bastante. Mas eu vou fazer tudo com essa palheta, ó. Vai facilitar a vida pra comprar uma coisa só, né, gente? Não precisa ficar comprando um milhão de coisas. Aí, o que que eu passo? Eu pego um pincelzinho assim. Ah, gente, me explica por que que tem esse negócio de fazer assim? Nunca entendi. Dá pra ver igual, não dá? Tá, muda um pouquinho, fica melhor. Eu pego essa cor aqui, mais quente, tá vendo? Ó, mais aberta. Coloco aqui. Olha aqui, ó. Você puxou pra cá e puxou pra baixo, ó. Tá vendo, ó? Puxa pra cá e puxa aqui, ó. Só no cantinho. Eu costumo vir até aqui, ó. E aí, eu venho até a metadinha aqui e aqui, ó. Na corvinha. E aqui, eu venho até bem aqui dentro. Tá vendo? Daí, de novo. Aquele mais clarinho. E aqui, ó. Puxou. Puxou. Mesma coisa. Essa maquiagem é muito fácil e é muito rápida de fazer. Depois vocês pegam a manha, vocês vão ver. Ele dá uma sujadinha embaixo. Ó. Aqui, ó. Deixa vir aqui, ó. Tá vendo? Pra ele sujar o cantinho do olho embaixo, ó. Aí, eu pego um outro que é mais abertão. Tá vendo? Ele espalha mais. Quando você faz assim, ó. Ele espalha mais. Aí, eu pego um outro tipo de marrom. Esse aqui, tá vendo? Daí, eu coloco ele. Aqui, ó. Puxou. Não cubro o outro. Vem aqui e, ó. Deslizo ele aqui pra cima. Aí, é em cima do ossinho. O outro era acima. Esse é bem em cima do ossinho. E aí, eu puxo um pouquinho pra pontinha da sobrancelha. Aí, ó. Só pra ele fazer um... Uma levantada. De novo. Puxou. Ó. Aqui no cantinho. E, ó. Deslizo pra cima. Tá vendo, ó. Ele faz um efeito diferente. Tá vendo, ó. Eu pego aquele meu que eu adoro. Pode ser assim. Aquele que é assim, tá vendo? Pego o mesmo que eu fiz o côncavo. Pode ser esse ou pode ser esse. Daí, ó. Eu puxo aqui. E faço rente, rente, rente ao cílio. Tá vendo? Bem rentinho. Até esse primeirinho cílio aqui, ó. Eu não passo pra cá, não. Eu vou só ter aqui o primeirinho. E é rente ao cílio. Não é dentro e não é aqui por fora. É rente. Olha como ele dá um... Um par no olho. Ele abre o olhar. Tá vendo que eu, quando dou risada, fica muito pequenininho o olhinho. Olha como ele abre o olho. Tá vendo? Aí, que é bem legal o que eu tô fazendo. Daí, agora eu venho aqui e aí eu boto rentinho do cílio. Também até a pontinha, ó. Vocês estão vendo que essa sombra... Eu não gosto de colocar sombra aqui embaixo que não tenha brilho. Que eu acho que ela chapa. O brilhinho, ele deixa uma... Eu gosto que ele dá um olharzinho meio... Esse é um lápis marrom. Que também tem um brilhinho. Não é aquele lápis marrom seu. Como que eu ia falar que eu tô gostando? Eu pego um tom um pouquinho mais escuro de marrom. Por exemplo, eu passei aqui esse. Eu vou pegar esse. Aí, eu pego esse pouquinho aqui. Dá uma batidinha assim, ó. O oposentário. Aí, eu faço aqui, ó. Olha que fofo que fica. Isso aqui, talvez não dê pra ver tanto no vídeo. Mas tá dando um efeito, pessoalmente. Aí, aqui, eu abro... Eu estico aqui, ó. Daí, ó. Eu faço na direção... Tá vendo? Na direção da minha sobrancelha aqui. Ele dá um acabamento muito bonito. E não é pegando... Antes, eu fazia um gatinho. Muitas vezes, eu faço. Que eu pego aqui e puxo aqui. Agora, eu tô pegando esse gatinho. Que ele vem daqui de baixo. Na direção da sobrancelha, ó. Tá vendo? Na direção desse pontinho da sobrancelha. Um pouquinho, um tomzinho mais escuro. Olha como fica bonito. E dá uma sensação de olhar levantado. Tá vendo? Às vezes, eu não passo nada em cima. Nem lápis. Mas, no caso, agora eu vou passar pra vocês verem. Que, às vezes, eu fazia só risquinho em cima com um delineador preto. Que a gente chama de graxinha. Esse aqui, ó. Tá vendo? Agora, não. Muitas vezes, eu tô fazendo só com o próprio lápis marrom. Olha só. Como eu falei que era uma maquiagem marrom. Levanta sempre assim, ó. Aí, eu venho desde o cantinho. E rentinho ao cílio. Vem rentinho. Só quando se fosse uma poeirinha. E aí, chegando aqui, você dá aquela puxadinha. Ó. De novo. Sempre joga pra cima, entendeu? Que daí, ele naturalmente já faz um risquinho pra cima. Fica bonito, né? Eu gosto. Tô gostando muito dessa maquiagem marronzinha. Depois, eu venho com um outro pincel. Gente, não precisa ter milhões de pincéis. Pode ser esse aqui. Ou esse. Ou esse. Eu faço de novo. Eu pego um que tenha bastante brilhinho. Tipo assim, vamos pegar aquele meu que tá quebradinho mesmo. Eu nem vou virar tanto. Porque eu não uso o outro. Eu só uso esse. Esse lado aqui, ó. Só uso esse branquinho aqui. Aí, eu pego esse aqui. E, ó. Vem de novo aqui, ó. Dá uma uniformizada. E dá um brilho aqui em cima. Um branquinho com brilhinho. Ó. Venho aqui. E, ó. Só pra dar uma uniformizada. Pronto. Marronzinho tá feito. Aí, eu só dou uma reforçadinha. Depois que eu faço a pele. Que eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês antes. Uma outra opção da evolução. Mas depois que eu faço a pele. E eu vou fazer já, já. Eu venho de novo aqui, ó. E dou aquela marcada. Nossa, isso fica tão bonito. Esse olho estaria pronto. Eu, inclusive, acho que foi na festa junina. Assim. No arraiado, teló. Aí, se você quiser, você vai ajeitando também, tá, gente? Que não tem problema em ajeitando, não. Você pega aqui. E vai, ó. Puxando de novo. Não tem problema nenhum em ajeitando, ó. Dá pra você simplesmente passar o rímel e foi. Mas, o que eu queria mostrar. Dá pra você também ir acrescentando coisas depois. Por exemplo, você pega um brilhão desse aqui, assim. Olha. Que bonito. Olha eu lá. Você passa um brilhão e taca aqui dentro, ó. Sempre só aqui nesse cantinho, tá vendo? Pode pegar o brilho e tacar aqui dentro, ó. Que também fica bom. Eu fiz esse já maquiagem rosê. Ficou bem bonito. Se vocês quiserem, deixa comentário aqui. Pedindo a rosê que eu faço também. E deposita. Não espalha. Eu aprendi isso. Eu ficava espalhando. Não é. Deposita sim, ó. Já dá uma outra cara. Aí você pode aproveitar e colocar de novo o seu lapizinho. Ih, saiu. O lápis eu faço até aqui dentro, tá, gente? Só embaixo é que eu faço daqui pra lá. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a pele. Eu pego esse, que é o meu queridinho de corretivo. Vamos aqui e aqui. Depois eu faço só em volta aqui do nariz, ó. Um pouquinho. Aqui e aqui. Isso quando é pra, né, pra maquiagem, tipo, pra live, pra sair. Às vezes até pra sair à noite, pra sair pra jantar, pra sair pra uma festa, enfim. Aí eu pego a minha base, misturo com um pouquinho de água ou aqueles fixadores de maquiagem, sabe? Esse aqui, no caso, é um fixador de maquiagem. Gente, a gente tinha o nosso cantinho da maquiagem lá, lembra? Que era no meu closet. Agora eu arrumei um outro cantinho pra falar com vocês. Aí, ó, eu passo a base aqui. Aí, ó, eu só passo ela onde eu não passei o corretivo. Lembrando que a gente tá fazendo uma maquiagem. Não é maquiagem de dia a dia. Ah, eu ia mostrar a minha maquiagem de dia a dia pra vocês. Acabei não mostrando. Vou mostrar no meu IGTV, tá? Ó, aqui eu sempre aproveito pra dar mais uma marcadinha, tá vendo? Ó, sempre pra cima. Tem gente que gosta de fazer com a mão. Pode fazer com a mão, com a esponjinha. É que eu tô muito habituada a fazer com o pincel. Você viu? O corretivo eu passei só nos lugares estratégicos. Aí, aqui, ó, gente, ó. Que é o corretivo. Não espalha. Eu fazia errado. Eu espalhava. Deposita só, sabe? Batidinha, ó. Batidinha de leve. Não faz em parra. Não espalha, entendeu? Só uma batidinha de leve, ó. Nossa, outra cara, né? E aí, aproveita sempre, ó. Levantar o seu olhar. Não é como ficou bonito? Só com marrom. Não tem preto. Eu fiquei tão feliz de ter me libertado do preto, porque eu só fazia maquiagem com preto. Ou eu fazia um chumaçado preto. Ou eu fazia um delineador preto. Consegui me libertar do preto. Daí, sim, eu pego a esponjinha. Eu uso esse pó solto, tá vendo? Aí, eu faço assim, ó. Deposita. Tem gente que molha a esponja. Eu prefiro não molhar. Só deposita. E hoje em dia, também, eu não passo mais pó no rosto todo. Eu passo aqui, ó. Aqui embaixo, como acabamento. E aqui em volta da boca e do nariz. O meu pincel de polimento foi emprestado para o meu husband, para o meu marido. Não está aqui. Mas tudo bem. Ele é um pincelzinho que você pega e faz assim, ó. Só pra dar uma espalhada, sabe? Pra uniformizar a pele. Depois eu pego esse marronzinho, que eu adoro. E faço com um pincelzinho. Assim, também é tortinho. Assim, ó. Olha a diferença de um lado pro outro. Ó. Caraca, eu fiquei chocada. Bom, vai meio que aqui na altura disso aqui, ó. Aí você tem uma cuidado pra não ficar marcado. Por isso, o pincelzinho que faz assim. Vocês já me viram com ele. Então, ó. Da boca pra cá. Da boca pro ponto da orelha. Um. Um. Pronto. Aqui você pode passar aqui também, se quiser dar uma afinadinha no rosto também. Olha isso. Fiquei muito chocada. É que esse lado não tá dando pra ver tanto porque o celular tá angulado assim. Mas olha isso. Chocada. Aí depois eu pego um pincel normal. Mas eu apaixonei nesse pincel pra isso. Ele é meio recortadinho aqui. Eu não sei o nome dos pincéis, tá gente? Mas enfim. Aí eu tenho o meu preferido. Que é esse aqui. Ele é meio rosado e tem um brilhinho. Tá vendo? Gosto muito dele. Daí eu faço assim, ó. Faço só aqui, ó. Hum. Hum. Pra não ficar bonequinho de porcelana, eu só dou um com que sobra. Mas ó. Pra cima e aqui. Não é aqui. Aqui na maçã. Aí pra dar uma corzinha. O que sobrou eu faço assim. Assim. E assim. Só pra dar uma cor. Existe as paletas de iluminadores. Que são essas. Eu adoro. Mas não tenho hábito de usar. Porque eu boto aqui e aí começa a dar aquela lagriminha nos olhos, sabe? Me incomoda um pouco. Mas eu acho bonito. Aí aqui, gente. Sabe o que eu faço? Pego esse rosa com esse douradinho e faço assim, ó. E... Passo aqui. Aí, ó. Melinda aqui ama esses pincéis. Porque ela fala que é da Ariel. Ela diz que é da sereia. Daí eu falo que a Ariel me emprestou. Agora, eu realmente precisava daquele pincelzinhozinho, sabe? Mas não tá aqui. Aí depois você vem. Dá aquela corrigida. Que maquiagem é isso mesmo. Você corrige. Sumiu o risquinho? Não. Não quero que suma. Olha. Olha. Ai, fica muito bonito. Gente, eu amo isso. É claro. Você pode corrigir a sobrancelha. Eu corri. Quando é live. Quando é alguma coisa assim. No dia a dia, não. Aí eu tenho esse aqui. Eu faço assim, ó. Pentei pra cima. Tá vendo? Daí eu começo daqui. Nunca comece daqui. Porque ele vai sempre pintar mais. E aí eu venho aqui, ó. Com a mão bem leve. Sempre na linha do pelo. Tá vendo, ó? Eu vou só dando uma preenchida. Tá vendo? Como já deu outra cara. Mas, como eu tô com uma maquiagem clarinha. Eu não quero colocar muito. Daí tem. Você pode escolher botar um rímel power, pretão. Ou um rímel mais leve. Ou botar um rímel marrom. Eu, como eu tô com a maquiagem toda marronzinha. Eu já boto o rímel preto. Ó. Aí eu tento pintar até o último cilhozinho aqui. Tá vendo? Todos. Tentando deixar eles separadinhos. E bem preenchidos. Olha a diferença. E aqui, só o que sobrou. Não mergulha de novo o pincel lá, não. Isso vai ficar muito forte. Mas eu gosto muito dessa maquiagem marrom. Olha isso aqui, como fica bonito. Eu fiquei toda orgulhosa quando eu comecei a fazer isso. Eu tô muito apaixonada por essa maquiagem. Sério. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tô toda doida pra mostrar. E aí eu passo um protetor labial. E pego, como a maquiagem tá leve. Eu não curto muito passar um bocão vermelho. Aí, eu pego esse aqui que é meio... Ele é um rosezinho. Faço só o contorno. Tá vendo? Não gosto de aumentar a boca. Mas eu faço aqui, ó. O contorno vem na veirinha. Ó, ó. Eu gosto de dar um leve sorrisinho. Acho que corresponde a make, sabe? Mais levinho. E dá pra passar um gloss. Que esse aqui, ele dá um... Uma corzinha. Um rosezinho maior. Vocês gostaram? Gente, tô muito feliz de ter mostrado essa make pra vocês. Ó. Ó o efeito do olhar do brilhinho. Tá vendo? Do brilhinho pra cima. Ó. Só no marrom. Toda boba. Toda orgulhosa. Ela faz a make dela. E agora, eu me libertei do preto. Antes, eu sempre fazia maquiagem preta. Eu falei, não preciso aprender a fazer outro tipo de make. Eu achava que só ficava bonito a preta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido. É uma maquiagem que... Você pode sair. Você pode ir jantar. Vocês acham uma maquiagem muito versátil. É leve, mas ao mesmo tempo acho chique. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de maquiagem. Que geralmente no Instagram bomba os vídeos de make. Eu fico super feliz que vocês curtem. Então, quem quiser que eu faça mais vídeos de make. Só deixar aqui nos comentários. Que eu faço com o maior prazer. Nesse vídeo de hoje. Isso aqui pra mim. Era o que eu queria mais mostrar pra vocês. E o fato de fazer tudo só com marronzinho. E meio que com uma palheta só. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Semana que vem tem um vídeo imperdível. E eu espero vocês. Então dá like, compartilha. Manda pra todo mundo esse vídeo aqui. Pras amigas. Pra agora, nesse momento pandemia. A gente fica em casa e vai treinando maquiagem. Vai testando pra quando a gente puder sair. Tá bem maravilhosa. E agora que só pode botar o olhão. Então, botou a máscara. Botou esse olhão maravilhoso. Vai arrasar. Tá bom? Então, ó. Beijo. E até semana que vem.